A Mãe Gritou A Mãe Gritou A Mãe Gritou Quando eu falo, eu brincava Quando eu falo, eu brincava Quando eu falo, eu falo, eu falo Quando eu falo, eu falo, eu falo Não venha me trocar Com a melhor saída Eu tô chorando por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, chora Meus beijos de novo Me pede socorro Então eu vou te salvar Chora, me liga, chora Pelo meu amor Pede por amor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Porra, batendo na minha barriga Isso quase que vai Que fraco Falou Falou Porra O que eu falei é falar pra O que tem que falar Falei, eu não fui Falou qual o nome do jogo mesmo Ai Ai, quem falou ai? Eu falei ai Eu falei ai Eu falei ai Não, eu falei brincando Tô banhando aqui, né? Dá um close na coxa da marmota Ai, eu pego Tá, parou Olha, pra quem não sabe Aqui tem a vitória, tá? Tá Não Ai, não, não Ai, agora não é brincadeira Eu vou ficar quietinha Eu recebo 50 antes de entrar Só pra estar no nível Meu, eu acho que eu fiz isso Ela falou Deixa eu passar Tá bom Agora Caralho, ela levanta tudo no meu pé Eu juro que eu não bato forte Velho, eu bati assim, ó Isso que dá essa brincadeira Meu Eu sei Olha a marmota sentindo dor Cara Acho que o Pires leva ai Eu bati aqui assim Ó, o Bastos não tá aqui pra consolar, gente